Olá pessoal, tudo bem? Está começando agora mais um Concursando e hoje a gente vai falar sobre um concurso que normalmente bomba, INSS. Bora lá! Então pessoal, não sei se vocês já viram, está lá no site da Folha Dirigida e diversos outros canais de comunicação, o INSS solicitou diversas vagas, mais de 16 mil ao Ministério do Planejamento. Então vem coisa muito boa por aí. Só para vocês terem noção, foram pedidas 3.941 vagas para técnico do seguro social, que é o de nível médio. Remuneração, 5.344 mensais. A carência de pessoal deles é muito grande, então com certeza haverão diversas convocações. Não percam tempo, de acordo com o edital que a gente teve lá em 2015, já serve como base para vocês iniciarem seus estudos, o conteúdo é extenso, comecem já os seus estudos. Para o que vocês precisarem, podem contar com a Degrau. Acessem nosso site e nos acompanhem nas nossas redes sociais, ok? Um abraço pessoal!